Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galera como sempre peço pra vocês aí se for possível já deixa aquele like maroto aí no começo desse vídeo Nossos vídeos estão tendo bastante visualização mas nossos likes estão lá embaixo Então vamos colocar uma meta de like nesse vídeo galera 400 likes galera, uma meta fácil pra gente conseguir bater aí Então vamos ver se a gente consegue bater essa meta de 400 likes aí Se quiser fortalecer demais o canal compartilha aí esse vídeo galera Nas redes sociais de vocês, grupo de WhatsApp e com os amigos de vocês que nos ajudam demais E claro se estiver chegando hoje no canal se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade E nos sigam nas nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Link dos três na descrição que todas as novidades do mundo do PES E do nosso humilde canal a gente posta nas nossas redes sociais galera Então antes de falar aqui do nosso vídeo de hoje que vai ser um vídeo super rápido Avisar vocês que provavelmente amanhã às 8 horas da manhã está saindo o nosso tutorial de dribles completo galera Uma coisa que vocês estão nos pedindo muito aí E como eu falei esse vídeo de tutorial sempre que é completo Leva bastante tempo e ocupa Ocupa bastante tempo e dá muito trabalho na edição Mas acho que tudo certo amanhã 8 horas vai estar aí no canal se vocês puderem fortalecer também Então galera o nosso vídeo de hoje aqui Falando um pouquinho sobre essa demo né o que nós achamos E a resposta que a Konami nos deu aí né pra toda comunidade Nós que somos uns que uma das pessoas de muitas Que cobraram aí que falamos dos erros que tem nessa demo Que nós esperamos que não venha na versão final desse jogo Um exemplo as faltas né qualquer coisa No offline então galera aqui no offline Você encosta no adversário é falta coisa que não existe No online também está tendo muita falta boba Está chato Está tendo aquele bug da estamina né Que o jogador cansa muito rápido E isso não é normal No pé pelo menos nos pés anteriores Isso não é normal Isso é um bug né A própria Konami confirmou E o que nós estamos achando dessa demo Essa demo está Eu na minha humilde opinião Não sou o dono da razão Essa é a minha opinião Vocês tem a de vocês Tem gente que não está gostando do jogo Eu estou gostando muito dessa demo Um jogo mais cadenciado Tem gente que não gosta que fala cadenciado Então um jogo lento Um jogo um pouco mais lento Eu gostei Mas chega na versão final do jogo Sempre muda né Ainda mais My Club No My Club Com certeza o jogo vai ficar mais rápido Com esses jogadores da semana O Pados O jogo fica um pouco mais rápido Né Tomara que seja um pouquinho mesmo Que não volte a ser como o 19 Mas eu acredito Que vai ficar mais rápido O jogo no My Club Mas fora do My Club Se continuar assim Do jeito que está a demo Nós estamos satisfeitos Aqui ó O comunicado da Konami Vou mostrar aqui para vocês Foi na quinta-feira que saiu Era para ter gravado esse vídeo na quinta Mas só que tinha os vídeos na frente aí Eu não ia nem postar esse vídeo Mas tem uma galera cobrando Pô DR você não falou Você não falou Da resposta da Konami Então hoje estou vindo aqui Estou dando uma parada No tutorial de livros Para poder trazer esse vídeo aqui Para vocês no sábado Beleza Então esse daqui Foi a resposta da Konami Acho que todos vocês viram Mas se alguém não viu Vou ler aí para vocês A resposta da Konami Para toda a comunidade Em primeiro lugar E acima de tudo Gostaríamos de vos agradecer Por jogarem a demo Do E-Football PES 2020 Recebemos imenso feedback Acerca de várias situações Que os fãs encontraram Na demo do PES 2020 E asseguramos Aseguramos Aseguramos Que vamos trabalhar Para retificar esses problemas À medida que nos aproximarmos Do lançamento do jogo Dia 10 de setembro Quais são esses erros galera? As faltas Essas das faltas Nós fomos uns que cobramos Que falamos Que estava muito ruim Repassamos para eles Que estava tendo muita falta boba E eles falaram aqui O que sobre as faltas? Faltas Muitos fãs reportaram Que o hábito assinala Demasiadas faltas na demo Coisa que é verdade Como tal Estamos a rever com atenção A mecânica das faltas E quaisquer problemas Serão resolvidos Num patch Do primeiro dia No caso Aquele PES Day Que coincidirá Com o lançamento Da versão completa Do jogo Então Então No primeiro dia Eles estão falando aqui Que já vai vir um patch Corrigindo Esse erro E aqui Resistência Em jogos online Resistência Dos jogadores Como nós Falamos lá No começo do vídeo Isso Não foi eu que reportei Eu não fui um Que reportei isso Mas teve uma galera Firme aí na comunidade Que reclamou disso E eles também Ouviram E eles falam o que? Vários fãs Chamaram-nos a atenção Por um problema Com resistência Dos jogadores Atualmente A funcionalidade Comando dos companheiros Usa para manobrar Manualmente Um jogador adicional Em campo Esgota mais rapidamente A resistência Des Também isso Será retificado No patch Do primeiro dia Então Né Esses jogadores Que se cansam rápido No caso Isso aí Que eles quiseram falar É quando você seleciona Você tá com um jogador E seleciona o outro Pra passar correndo Entendeu? Mas eles vão Corrigir isso Desses jogadores Se cansarem muito rápido Aí acabando aqui Né Pra Pra acabar de ler Também queremos aproveitar A oportunidade Para vos agradecer Pelo excelente feedback Fornecido Acreditamos que a comunicação Com os nossos fãs É essencial Para tornar o Pé 2020 Num jogo melhor E encorajar Vamos Continuar A chamar A atenção Para situações Menos positivas Com o lançamento Quase aí Esperamos que Estejam Tão entusiasmados Como nós Para o ano do patch Então Nós estamos Eu Falo por mim Estou gostando Desse patch Dessa demo Mas Preferimos Como eu falei Em entrevista Lá com eles Mesmo Esperar sair o jogo Final Para podermos falar Alguma coisa Porque a versão final Sempre Nos anos anteriores Vieram pior do que a demo Tomara que este ano Isso não aconteça Principalmente No modo online Com muito handicap Com muito trapaceiro No modo online Que eu não vou Esticar nisso Porque Senão o vídeo Vai ficar muito grande Mas Konami Outra coisa aí Que nós cobramos de vocês Mas não falaram aqui Mas pelo menos As faltas já é alguma coisa Sinal que a Konami Está nos ouvindo É Ouvindo toda Quando eu falo Nos ouvindo É ouvindo toda a comunidade Beleza É Tentem dar um pouquinho Mais de atenção Para os trapaceiros online Vamos Vamos Começar a punir Konami Já passou da hora Já sofremos muito Com esses trapaceiros Com esses caras Que não aceitam derrota Então Bug do tempo Derrubador Legueiro Gaiolheiro Gaiolheiro Sei que é mais difícil De vocês resolverem Mas Pelo menos Deem uma atenção Para os trapaceiros Para tirarem Esses Ser humanos Do nosso mundo Online Beleza Então Deu para ver aqui Que a Konami Enfim Está ouvindo a comunidade Uma coisa que eu não vi Acontecendo Faz muito tempo Então já é um ponto positivo Bato palmas aí Para vocês da Konami De ouvir a comunidade E continue assim Que não seja só Da demo Para o lançamento Do jogo Que fique assim O jogo Inteiro Vocês Ouvindo a comunidade Coisa que Nos outros anos Foram fracos nisso Então Esse ano Parabéns Para vocês Continuem assim Que quem ganha com isso É o PES E nós que jogamos Beleza Então Esse aí foi o nosso vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse comunicado deles O que vocês acreditam De melhora Para o jogo Beleza galera Então É isso aí Deixa aquele like maroto Meta desse vídeo 400 likes Compartilhe esse vídeo Que ajuda demais O nosso vídeo de canal E se inscreva no canal Para não perder nenhuma novidade E ativem o sino Beleza galera Então É isso aí Um abração Tchau tchau galera Fui Tchau tchau